Dá pra ver O vazio que tá em você O vazio que mil likes não preencherá A dor que uma bela self não vai esconder Um ficante aqui e ali não vai te saciar O maior amor do mundo espera você Esse pega e não se apega, tá com nada não Pode até encher a cara, mas não enche o coração Volta pra realidade, sai da ilusão Você precisa de Deus Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom Vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom Vem nele que dá bom Dá pra ver Um vazio que mil likes não preencherá A dor que uma bela self não vai esconder Um ficante aqui e ali não vai te saciar O maior amor do mundo espera você Esse pega e não se apega, tá com nada não Pode até encher a cara, mas não enche o coração Volta pra realidade, sai da ilusão Você precisa de Deus Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom Vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Vem nele que dá bom Vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em off e vem pra Deus que ele tá on Bota o mundo em ofi, vem pra Deus que ele tá bom Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Ei, cara, bota o mundo em ofi, vem pra Deus que ele tá bom Vem nele que dá bom, vem nele que dá bom Se pelo fogo eu passar, não vou me queimar Se pelas águas eu passar, não vou me afogar Eu tenho uma promessa e nela sei que vou chegar E se o inimigo se levanta é para cair E se onze mil cair a meu lado não vai me atingir Eu tenho uma promessa e nela sei que vou chegar Sai da frente, eu tô passando Eu tenho um alvo e eu tô chegando Nada pode me deter, nada pode me parar Eu vou chegar, eu vou chegar Se for pra abrir uma clama o teu nome Nome que é sobre todo nome Nome que é sobre todo nome Se no fogo eu passar, estás comigo Ele prometeu ficar comigo Ele prometeu ficar comigo O homem mandou eu ir, eu tô indo Ele tá comigo no caminho Eu não tô sozinho O homem mandou eu ir, eu tô indo Ele tá comigo no caminho Eu não tô sozinho E se o inimigo se levanta é para cair E se onze mil cair a meu lado não vai me atingir Eu tenho uma promessa e nela sei que vou chegar Sai da frente, eu tô passando Eu tenho um alvo e eu tô chegando Nada pode me deter, nada pode me parar Eu vou chegar Eu vou chegar Se for pra abrir uma clama o teu nome Nome que é sobre todo nome Nome que é sobre todo nome Se no fogo eu passar, estás comigo Ele prometeu ficar comigo Ele prometeu ficar comigo O homem mandou eu ir, eu tô indo Ele tá comigo no caminho Eu não tô sozinho Eu não tô sozinho O homem mandou eu ir, eu tô indo Ele tá comigo no caminho Eu não tô sozinho O homem mandou eu ir, o homem mandou eu ir, eu tô indo Ele tá comigo no caminho Eu não tô sozinho Eu não tô sozinho Um relance não me basta, quero contemplar Sua beleza, formosura e também seu olhar Eu vou me lançar no mar desse amor Vou seguindo teu vestígio para te encontrar No lance de detetive eu posso até entrar De pegada em pegada até chegar lá Vou seguindo tua presença até te encontrar Incansável nessa busca, eu vou nadar nesse rio até subir Nas águas do mar de amor Nas águas do mar de amor eu vou me afogar Minha história se entrelaça ou bem na sua Só tenho olhos para te ver E o meu corpo treme e pulsa o coração Só de pensar em encontrar você Quando eu fecho a porta do meu quarto Nada me importa, é só eu e você Todo o espaço do meu coração E a minha vida dedico a você Volta logo eu Tô com saudades Quero te ver Um relance não me basta, quero contemplar Sua beleza, formosura e também seu olhar Eu vou me lançar no mar desse amor Vou seguindo teu vestígio para te encontrar No lance de detetive eu posso até entrar De pegada em pegada até chegar lá Perseguindo tua presença até te encontrar Incansável nessa busca, eu sei que vou seguir Eu vou nadar nesse rio até subir e medir Nas águas do mar de amor eu vou me afogar Minha história se entrelaça ou bem na sua Só tenho olhos para te ver E o meu corpo treme e pulsa o coração Só de pensar em encontrar você Quando eu fecho a porta do meu quarto Nada me importa, é só eu e você Todo o espaço do meu coração E a minha vida dedico a você Volta logo eu tô com saudades Quero te ver Volta logo eu tô com saudades Quero te ver Se você está cansado Se você está cansado Se o fardo está pesado Se a história não mudou Se a noite não passou Se o choro continua Se a tristeza vem à tona Se a vida tanto faz Se o céu não brilha mais Se o céu não brilha mais Uma nova história ele vai te dar Ele abre o caminho pra você passar E a alma aflita e o coração ferido Jesus vai curar Todo poderoso pra mudar a situação Não se desespera, ele vem te socorrer Uma nova história ele vai escrever Ele vai restaurar você Jesus quer estender A mão pra você Ele quer abençoar e mudar Sua história Uma nova história ele vai te dar Uma nova história ele vai te dar Ele abre o caminho pra você passar E a alma aflita e o coração ferido Jesus vai curar Todo poderoso pra mudar a situação Não se desespera Não se desespera, ele vem te socorrer Uma nova história ele vai escrever Ele vai restaurar Uma nova história ele vai te dar Ele abre o caminho pra você passar E a alma aflita e o coração ferido Jesus vai curar Todo poderoso pra mudar a situação Não se desespera, ele vem te socorrer Uma nova história ele vai escrever Ele vai restaurar você Ele vai restaurar você Sai das trevas Vem pra luz divina Quem anda nas trevas não sabe onde caminha Se ando na luz, como ele está O sangue de Jesus vem para purificar Deus é luz e nele não há trevas Ele ouvi a mensagem e prego em toda a terra Ele me ungiu pra pregar a sua palavra Então bota o capacete que lá vem pedrada Jesus vai voltar, o noivo vem aí Vai buscar azeite agora pra poder subir Singe o lombo e vai se preparar Se tá faltando azeite agora, então vai buscar Jesus vai voltar, o noivo vem aí Vai buscar azeite agora pra poder subir Singe o lombo e vai se preparar Se tá faltando azeite agora, então vai buscar A meia-noite se ouviu o grito O noivo vem aí O noivo vem aí A meia-noite se ouviu o grito O noivo vem aí O noivo vem aí A meia-noite se ouviu o grito O noivo vem aí O noivo vem aí A meia-noite se ouviu o grito O noivo vem aí O noivo vem aí Sai das trevas, vem pra luz divina Quem anda nas trevas não sabe onde caminha Se ando na luz, como ele está O sangue de Jesus vem para purificar Deus é luz e nele não há trevas Dele eu vi a mensagem e prego em toda a terra Ele me ungiu pra pregar a sua palavra Então bota o capacete que lá vem pedrada Jesus vai voltar, o noivo vem aí Vai buscar azeite agora pra poder subir Singe o lombo e vai se preparar Se tá faltando azeite agora, então vai buscar Jesus vai voltar, o noivo vem aí Vai buscar azeite agora pra poder subir Singe o lombo e vai se preparar Se tá faltando azeite agora, então vai buscar A meia noite se ouviu gritar O noivo vem aí A meia noite se ouviu gritar O noivo vem aí A meia noite se ouviu gritar O noivo vem aí O noivo vem aí A meia noite se ouviu gritar O noivo vem aí O noivo vem aí Tchau.